Olá, novamente. Na videoaula passada, nós abordamos os vetores, como eles podem ser alocados, a forma como são armazenados na memória, entre outros elementos. Hoje, nós vamos destacar a passagem de vetor como parâmetro em uma função ou procedimento. Quando você tem um subprograma, você geralmente precisa informar parâmetros para ele. Nós vimos que com os tipos escalares, int, char, float, por exemplo, esses tipos são passados por cópia. Para passar por referência, nós usamos o e-comercial para poder alterar o valor na função e isso refletir externamente. Com vetores, nós temos um caso particular. Pense que você tem um vetor com mil elementos. Se você for fazer uma cópia, vai ter que ser copiado os mil elementos. Isso não é prático. Então, na maioria das linguagens de programação, a passagem de veitores é feita por referência. Esse é o caso do C++. Mesmo que você não utilize o operador do e-comercial, ele sempre permite a alteração dos dados armazenados. Ou seja, na prática, é como se você estivesse sempre fazendo uma passagem de parâmetro por referência. Então, vamos ver um pequeno exemplo. Vamos dobrar o valor de um vetor de cinco posições. Para especificar que um parâmetro em um subprograma é do tipo vetor, nós vamos colocar um par de colchetes para indicar isso. Então, nós temos aí um exemplo de um programa que faz o que foi proposto. Ele cria um vetor com cinco posições. Exibimos o valor do vetor, chamamos a função de que dobra e reimprimimos. Sendo que a função dobra recebe o vetor e o tamanho dele. Bom, se você implementar essa função, você vai ver que vai ter exatamente, na primeira impressão, os valores normais e na segunda, os valores dobrados. Então, os valores alterados dentro da função refletem fora. Perceba também que você não precisa indicar o tamanho do vetor na chamada de função. Aqui, eu estou passando o vetor e não estou passando o tamanho dele. E a gente faz isso justamente para poder fazer com que a função aceite vetores de diversos tamanhos. Então, nós usamos um parâmetro para indicar o tamanho do vetor, que é o caso do parâmetro tan aqui. É isso. Nós vimos até o momento vetores, alocação de vetores e passagem de vetores como parâmetros. Em nossas próximas videoaulas, vamos abordar a estrutura de repetição para e os vetores de caracteres, as strings, que desempenham um papel fundamental em boa parte dos algoritmos. Aguardo vocês. Tchau.